E aí pessoal, beleza? Meu nome é Marco Leitosato e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos mostrar para vocês mais um vídeo degustando cerveja. A Petra Premium é uma cerveja Petra Origem Premium. Não sei se vocês estão conseguindo ver na tela direitinho, né? É uma cerveja aqui, né? Diz que é original, né? Da terra da Serra de Petrópolis, né? Está dizendo aqui em cima, né? E é a receita original aqui na parte de cima. E diz que é a receita original da Petra, né? Essa receita original dela, originária, né? Então nós vamos provar aqui ela para a gente saber aí se realmente vale a pena ou não comprar ela. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar toda a descrição da cerveja na descrição do vídeo, né? Todos os eu vou ler aqui e já te digo o que tipo de cerveja ela é. Em antemão já digo para vocês que eu sou consumidor normal, então eu não sei palavras difíceis, nada disso. Apesar que eu comprei o livro aí para poder aprender. Vou até deixar a foto aí do livro aparecendo aí na tela, né? Para ver se eu consigo aprender, para eu conseguir traduzir, né? O que eu estou sentindo para vocês aí, tranquilo? Então, sem delongas, vou virar aqui a câmera para a gente abrir a cerveja e provar que eu ainda não bebi fazer essa cerveja aqui ainda. Vamos lá. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Dando uma lidinha aqui, né? Dá para ver que ela é uma cerveja, né? Do tipo American Lager, né? Está mais ou menos aqui dizendo isso, mais ou menos aqui, ó. A receita American Lager, né? E ela é feita com água, né? De profundidade, né? Da Serra dos Órgãos, né? Aquela serra ali de Petrópolis e Teresópolis, né? É feita com água de profundidade, poços profundos, então, teoricamente, né? É uma água de excelente qualidade, né? Lúpulo selecionado, nunca vi uma marca de cerveja que não dissesse que os duplos dela não são selecionados. E malte de cevada, né? A receita American Lager, né? E aqui está dizendo, né? É a receita original da Serra de Petrópolis, né? Então, vamos abrir aqui e testar, provar, né? Se ela, né? É realmente boa. Estou com um copinho diferente. Ah, America Lager é escura. É uma cerveja escura. Legal, legal. Não sabia. Estou, né? Descobrindo aqui junto com vocês, né? Muito legal. Muito interessante. É uma cerveja escura. Cara, deve ser muito gostosa. O tempinho está fresquinho hoje, né? Então, vou virar aqui a câmera para a gente provar. Mas dá para ver aqui a densidade da espuma dela, que deve ser uma delícia essa espuma. Vou até fazer um pouco mais de espuma aqui para... Isso aí. Vamos virar aqui. Vamos, pessoal, vamos lá provar aqui antes que a espuma acabe. Nossa, que espuma densa, bem densa. E um sabor de forte, um sabor forte. Forte lembra muito café, cara. Lembra muito café. Vamos lá provar ela. Cara, tem aquele gosto, como se fosse caramelo queimado, misturado com café. Cara, bem saborosa, bem saborosa mesmo. É forte, não é leve não. Assim, é forte. A cerveja é forte. Olha quando você bebe aquele amargo forte, né? Do queimado. E depois fica um adocicado. Como se fosse misturado com o adocicado, assim, do café, sabe? Cara, muito gostoso, assim. Que lembra o café? Lembra do café? Não sei se tem café aqui. Mas que lembra aquele gosto, né? Tô tentando traduzir para vocês, né? Linguagem de leigo para ver se vocês conseguem entender aí, né? O sabor, cara. Olha, muito legal. Mas olha só. É uma cerveja bem pesada, assim, no sentido forte, né? É uma cerveja forte, né? Eu não sei o teor alcoólico dela. Deixa eu ver aqui o teor alcoólico dela aqui. Pera aí. Tá difícil achar o teor alcoólico dela aqui, hein? 4,4% do teor alcoólico. Até que não é alto, não. Tem cerveja aí, Pilsa, aí, que o teor alcoólico aí é 5%. É, cervejas puro malde. Mas você sente no sabor que é uma cerveja, assim, forte. É uma cerveja forte, pessoal. Gostei bastante. Recomendo aí vocês. Que prova de cerveja, né? Primeiro o gole que você toma, né? Ela é bem amarga. Aí depois os outros goles ficam... Parece que o teu paladar já se acostuma, né? Com a amargua dela, né? Cara, e é muito... Cara, parece... E o retro gosto que fica, assim, depois, parece que eu bebi um café bem forte, sabe? Aquele gosto, assim, lógico, com álcool, né? Com a cevada e tal, né? Com o lúpulo misturado. Cara, é bem interessante mesmo, bem interessante. Gostei. Aprovada aí a Petro Origin, né? Petro Origin Premium, né? A cerveja original, né? American Lager, né? Então, é uma cerveja escura do tipo Lager, né? American Lager, né? Bom que a gente tá aprendendo junto aqui. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram. O link tá passando aqui na tela. E também vai estar na descrição do vídeo aí, não só totalmente do Instagram, como das minhas demais redes sociais, cara. E recomendo aí, compartilho o link desse vídeo aí com todos os amigos aí, pra vocês experimentarem uma cerveja. Eu peguei uma cerveja bem interessante. eu peguei pra um preço, mas olha só, eu não recomendo pra dias quentes, não, tá? Eu recomendo pra dias, assim, mais frescos, assim, que nem hoje aqui, por exemplo, tá chuvoso. Cai muito bem. Fica a combinação perfeita, valeu? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo aí de um link aí, tentando passar as experiências pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Agora, bebê. Cara, surpreendeu. Surpreendeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.